E o gol que deu a vitória ao Bahia, um gol no estilo beija-flor. Depois do cruzamento de Gilson, Dada mergulha e acerta uma bela cabeçada. O gol levantou a torcida do Bahia que fez um carnaval na Fonte Nova. Depois dos comerciais, os gols de São Paulo, Paraná e Ceará.